Olá, bem-vindos novamente. No vídeo anterior eu contei para vocês os detalhes desse empreendimento fantástico. Agora eu vou te levar para conhecer os detalhes das unidades. Aqui você tem a liberdade de criar um hall de entrada bem bacana, pois a planta foi pensada para que você e suas visitas sejam recebidos pela área social e não pela cozinha. Ambiente social amplo e integrado, iluminado por uma abundante abertura. E o melhor de tudo é que todas as unidades possuem uma suíte. A gente já se visita. Você sonha ainda mais alto? No próximo vídeo vamos subir e conhecer as coberturas.